Não aconteceu Foi descuido um tropeço Sei que é tarde e não é hora Pra tá te ligando agora Mas não aconteceu Um minuto de bobeira Pare e pensa, olha tudo Que vivemos até aqui Por favor devolve as tardes de domingo As viagens pra fora e o nosso aniversário Aquela ligação no meio do dia E aí amor? Eu não sei se desisto ou insisto Nesse nosso amor Não foi falta de aviso Pois é, eu sei disso Bem que me avisou Mas já chega de castigo Eu mereço pelo menos Um sorriso seu Não desisto Eu insisto Eu prometo que posso ser bem melhor Ou a gente se entende De vez ou pra sempre Eu calo a minha voz E não toco nesse assunto Mas mentira minha Eu volto atrás Por favor devolve as tardes de domingo As viagens pra fora e o nosso aniversário Aquela ligação no meio do dia Eu não sei se desisto ou insisto Nesse nosso amor Não foi falta de aviso Pois é, eu sei disso Bem que me avisou Mas já chega de castigo Eu mereço pelo menos Um sorriso seu Vem! Não desisto Eu insisto Eu prometo que posso ser bem melhor Ou a gente se entende De vez ou pra sempre Eu calo a minha voz E não toco nesse assunto Mas mentira minha Eu não sei se desisto Insisto nesse nosso amor Não foi falta de aviso Pois é, eu sei disso Bem que me avisou Mas já chega de castigo Eu mereço pelo menos Um sorriso seu Não desisto Eu insisto Eu prometo que posso ser bem melhor Ou a gente se entende De vez ou pra sempre Eu calo a minha voz E não toco nesse assunto Mas mentira minha Eu volto atrás Eu não testei Eu não testei